Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, a pedido dos inscritos do canal, venho apresentar para vocês um caso inusitado de corpo seco. Sou o César do canal Alenamundi, e nesse vídeo vamos conhecer um pouco mais dessa lenda e de onde ela surgiu, e alguns casos. Mas antes da gente conhecer mais essa sinistra lenda do corpo seco, peço a ajuda de todos que compartilhem pelo menos uma vez esse vídeo, para dar aquela força para o canal. Então meus jovens, vamos conhecer um pouco mais dessa lenda, indo agora direto aos fatos. O corpo seco é um suposto garoto que passou a vida batendo e respondendo a mãe e o pai. Quando morreu, nem o céu nem o inferno aceitaram. Então teve que ficar na terra, mas ele não ficou tanto tempo enterrado. Então ele saiu e virou uma criatura maligna, que fica grudada nos troncos das árvores. Dizem que ele se liberta das árvores pelas oito horas da noite. Cada pessoa que passa perto dele, ele dá um abraço de morte, pois tem unhas compridas e esmaga a pessoa no seu abraço. Há também outra lenda sobre ele, diz que ele era um fazendeiro muito egoísta e mesquinho, que apanhava suas frutas para que todos não pegassem. E depois de morto, fica cuidando de suas frutas e mata quem chega perto do seu pomar. O corpo seco aparece em qualquer momento do dia ou da noite. Quando é dia, o corpo seco se locomove pelos matos do mundo. Mas quando ele se revela, é a meia-noite, até as quatro horas da manhã. Depois desse horário, só é possível ouvir ele se movimentar pelas árvores. Porém, meus jovens, no interior do Paraná, há uma variante dessa lenda. Conta-se que, quando uma pessoa passa perto do corpo seco, ele pula na pessoa e suga todo o seu sangue. Se não passar ninguém perto, ele vai morrer, porque se alimenta do sangue humano que é semelhante a um vampiro. Todos nós, provavelmente, não iríamos gostar de se deparar com este ser sobrenatural, que vem aterrorizando os moradores de Pouso Alegre, ao sul de Minas Gerais. A população do município fica dividida entre os que preferem acreditar e aqueles que são mais céticos, apontando que o ser não é nada mais que uma lenda. Porém, na cidade, é possível encontrar relatos de cidadãos que afirmam que conseguiram ver o corpo seco e as histórias são horripilantes. De acordo com a lenda desse local, tudo teve início por conta de um filho de um fazendeiro muito rico que era muito desrespeituoso, incluindo os pais, os amigos e os irmãos. Sempre viveu na Boêmia, agredindo seus irmãos, e teve uma certa vez que colocou uma cela de andar de cavalo sobre sua mãe e saiu cavalgando em cima da velha senhora, que além de chorar muito, chegou a pedir piedade. O jovem era famoso também por conta de realizar seus tratos aos escravos e, segundo os relatos, os enterrava vivo ao lado de um pote cheio de ouro para que ficasse tomando conta de sua riqueza. Entretanto, meus jovens, o rapaz foi assolado por uma doença muito grave e foi definhando aos poucos. Somente sua mãe adentrava em seu dormitório para levar alimento. O rapaz chegava a ouvir vozes. Ficava gritando com os escravos, que até então somente apareciam para ele e veio a falecer anos depois. Quem chegou a ver o corpo do rapaz, relata que ele faleceu seco, somente pele e osso. Segundo relatos, desde sua morte, aqueles que passam através de suas terras são atormentados com a visão deste ser, o chamado corpo seco. Estaria tomando conta de sua riqueza, de quando era mais novo, e um terrível coronel. O corpo do rapaz se encontra enterrado no cemitério local. Nenhuma história assusta tanto a população de Pouso Alegre, no sul de Minas, quanto a lenda do corpo seco. Tem gente na cidade que jura que é tudo verdade. Os mais céticos acreditam que é mito, é imaginação popular. O fato é que todo mundo conhece a história, que começa nesse casarão. Mas por que aconteceu por lá? Há ainda relatos de corpo seco no estado do Amapá, Paraná, Amazonas, Minas Gerais e no Nordeste Brasileiro, em alguns países africanos de língua portuguesa. Relatados por soldados brasileiros, veteranos da missão Unaven, e na região central do Brasil principalmente. Em Ituiutaba, Minas Gerais, há uma variação desta lenda, onde conta-se que o corpo seco, depois de ser repelido pela terra várias vezes, é levado por bombeiros a uma aparente caverna em uma serra que fica ao sul do município. Dizem que quem passa a noite por aquela estrada de terra que margeia a serra do corpo seco, consegue ouvir os gritos do corpo seco ecoando por dentro da caverna. A mãe foi amaldiçoada antes de morrer, por ter sido usada como cavalo pelo filho. Por isso, meus jovens, até hoje tem um ditado popular que diz, quem bate na mãe fica com a mão seca. Será que essa é a origem do tal do corpo seco? Jovens, o que vocês acham desse tal de corpo seco? Seria uma lenda que tomou grandes proporções ou ela existiu realmente? Deixe para a gente seus comentários, que são muito importantes. E você que é novo por aqui, já se inscreva no canal e aperte o sino para não perder nenhuma notificação. Se assistiu a gente até aqui, não sai sem deixar seu like. Se puder, compartilhe esse vídeo que ajuda muito a gente também. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.